E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day, último dia na terra galera, é isso aí, essa imagem louca que tá aparecendo pra vocês, antes da gente começar o nosso vídeo aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? E agradecer demais o apoio que vocês tem dado aí pro canal, tá galera, demais mesmo, muito obrigado, desculpa por não tá conseguindo responder vocês, tá galera, porque eu trabalho, todo mundo já sabe né galera, então não vou repetir aqui tá, mas eu gostaria também de solicitar aí a presença de vocês no grupo galera, cai aí ó, o link na descrição, parte pra dentro aí do grupo do Facebook e tamo junto, beleza? Dá like aí galera, olha essa imagem aí, tá vazando aí na internet aí, tá galera, eu não vi nem se a Kefi postou no Face, hoje cedo não tinha postado, não sei se postou mais tarde, tá galera? Mas olha isso daí galera, isso daqui parece o que eu vou dizer, parece sei lá galera, um carro meio, aqueles carros de corrida né galera, entendeu? Aqueles carros maneirão de corrida, todo protegido ali com os ferro ali, aqui tem um cachorro, aqui tem um maluco careca aqui, eu vou voltar no começo aqui tá galera, olha isso daí galera, na verdade é um projeto do tanque tá galera, do tanque, o projeto do tanque, a Kefi já tá começando, cai pra dentro aí, Vamos botar pra rolar aqui, vocês vão, vou deixar rolando o vídeo aqui, enquanto vai aparecendo as paradas aí, tá galera? Ó, a frente aqui boladona ó, tem um cachorro aí, é um vídeo curtinho tá galera, só pra eu trazer pra vocês mesmo, olha isso aí ó, deixa eu ampliar aqui ó, porra meu, o mouse tá carne de pescoço tá galera? Deixa eu, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu voltar aqui de novo aqui, deixa eu voltar aqui ó, é porque foi muito rápido galera ó, o mouse safado, olha isso ó, que mouse pilantra galera, aí ó, agora foi, dá pra apertar aqui no teclado aqui no espaço né galera? Vamos ver aí ó, tá vendo aí galera ó, olha isso, como é que eles tão elaborando ali, bonito ali a parada ali ó, ó do lado de fora ali, caraca moleque, tá top, quando enviar o tanque pro jogo vai ser top demais, cara imagina montar o tanque, se a moto tá complicada, imagina o tanque galera, deixa no comentário o que vocês acharam dessas imagens aí tá? Esse vazamento aí, a Kefi já está trabalhando em cima disso daí, e o tanque provavelmente vai vir pra áreas de PVP tá galera? Eu tô esperançoso tá? Mas agora o que a gente vai fazer aqui galera, vamos partir pra nossa gameplay, que eu vou na floresta nível 3 lá, e vou buscar a cabeça daqueles gordão boladão lá tá galera? Aquele gordão inchado lá, todos os gordão que tem lá pra gente completar nossa missão, e galera, no sábado eu vou tá trazendo a cabeça daquele cego lá do bunker tá galera? Pra poder completar nossa missão do invasor, beleza? Então vamos lá, vamos partir pra nossa gameplay, e a cobra vai fumar já já galera, vamos apertar aqui beleza, não vou dar nem corte nesse vídeo tá galera? A parada vai ser assim, insana mesmo, nós vamos botar pra correr ó galera, o que eu tô levando ó? Tô levando essa metraca aqui, tô levando a katana, tá? Tô levando essa comida aqui, a atadura tá galera? A atadura é muito fácil de fazer galera, muito fácil de fazer mesmo, então vocês focam na atadura, que é aquele hispano lá, vocês pegam no zumbi lá tá galera? E cai pra dentro, beleza? Deixa eu ajeitar aqui o controle do papai né? Papai Tuba, tomara que deva a gente jogar direitinho aqui ó, pega a frutinha aqui neném, vem Esqueminha galera, vocês tão começando no jogo aí, vem pela rebeirada aqui tá galera? E ficar esperto aí com os boots agora com, que tão alegando que é multiplayer tá galera? Ó, já era, já era, capotou, capotou, acorda, vou pegar só pra ele não ficar aí perturbando tá galera? Sempre pela rebeiradinha aqui, que se a cobra fumar, vocês pegam e metem o pé tá galera? E ficar olhando no mapa tá? Fica ligeiro no mapa, vamos lá, vamos lá Beleza, tem bastante pedra aqui galera, aqui eu quero pegar aqueles... Ah, dei mole, que merda! Porra! Trazei nele malandro, tá aí, aquele pano ali hein galera? Que é pra fazer a... As suas ataduras ali, pra poder ajudar de boa, beleza? Vamos lá! Porra, dei mole ali cara, travei no corpo do boneco Mas tá maneiro, tá maneiro, vamos que vamos Ó, ó, sapeca ele Opa, mete o pé Ah lá, já era, já era Caraca moleque! Serviram isso? Que isso, que bug doido malandro Boneco foi mais rápido que eu Ah, esse aqui é o lobo mau Já era parceiro, já era Vou pegar essas frutinhas aqui, beleza, show de bola Já veio três, já veio quatro verdinhos, tá galera? Eu nunca contei na verdade quantos verdinhos vêm nesse mapa aqui Não sei se tem um padrão ou não, tá galera? Não repara lá no fundo não, meus filhos tão... Tão zoando o plantão, ó Vamos pegar logo ele aqui galera, vamos pegar logo ele aqui ó Beleza Rapaz, esse bicho tá carne de pescoço mesmo cara Pega ele Mais um, arranca o curuco dele Arrancou Caiu aqui ó Falta só mais um, tá galera? Só mais um, não, na verdade mais dois Pra gente Completar a missão lá dos invasores Tá cara, eu demorei pra caraca pra completar essa missão dos invasores né galera? Tubarão, pô lerdão, lentão Vamos lá Esqueminha esse Duas voltinhas aqui galera, você já tá feliz da vida, tá? Não pode ficar sujo aqui Se você ficar sujo aqui cara, aí complica demais, tá? Deixa no comentário o que vocês acharam ali galera Vamos ver aqui ó Beleza, show Já era, não cuspiu pano pra gente, pra gente fazer atadura Tá? Atadura topzera demais, demais mesmo Ó, vou comer atadura aqui, fiquei full Trinta e sete Ela sobe quarenta, tá galera? Ela sobe quarenta, então é show Beleza, vem no sapatinho, no miudinho Os verdinhos, vai acabar tudo aqui Já pegamos todos os verdinhos aqui, tá? O verdinho é complicado galera Que ele te suja Aí já viu né? Porra, sujou a gente, deu ruim, tá galera? Deu ruim Beleza Tem que ter paciência, tá galera? Tem que ter paciência Aí vai ter conseguido o objetivo no jogo Cara, jogo de sobrevivência É essa parada aí A paciência Não precisa de desespero, beleza? Vamos pegar uma pedra aqui Show de bola Nosso objetivo Tem um sobrevivente perto, sei Ó, tem um sobrevivente perto Então, se tivesse sobrevivente O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai meter o pé Não vai enfrentar ele Vamos sair do mapa Vamos se ajeitar Pra poder Sapecar o cucu Caraca, malandro Que porra é essa? Que porra é essa, moleque? Que susto, malandro? Rapaz Que susto que eu levei agora, galera Que susto Moleque Rapaz Pupade, malandro Que lobo do capeta Aquele, malandro Lobo zumbi Boladão Vamos ver o que ele deixou pra gente lá, galera Vamos ver o que ele deixou pra gente lá Cara, eu levei um susto ali Mano, a parada bugou ali O safado não deixou nada, galera O safado não deixou nada Rapaz E o gordão aqui? Só falta um gordão, tá, galera? Só falta um gordão pra gente completar a nossa missão aqui E agora, galera Eu já dei duas voltas aqui no mapa Eu vou vir aqui em cima aqui E agora eu vou começar aqui, ó Fazer o meu... A minha chacina aqui, ó, galera Ó, vou começar a fazer a minha chacina aqui, ó O que é isso aqui, galera? Ah, demore, hein, galera Demore Eu pensei que não ia cuspir Beleza, show O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vou... Ah, tem sobrevivente aqui mesmo, tá, galera? Tem sobrevivente aqui Vamos pegar esse gordão aqui, ó Ih, o sobrevivente morreu, galera Sobrevivente morreu, galera Mataram ele, olha isso Pô, deixou nada pra gente, né, pangaré? Nada, nada pra gente Brincadeira não, hein Brincadeira não Já era Quem tá vindo aqui? Outro verdinho, cara Outro verdinho Beleza, vamos matar eles aqui, galera Vamos matar esses que eles estão cuspindo Caraca, rapaz Aí, tá insano Tá insano Esse lugar aqui, cara Ó, veio outro aqui, cara Quem é esse? Porra, dei mole, hein, tuba Pensei que era sobrevivente Pensei que era sobrevivente Rapaz, tubarão tá Tipo assim, tá meio assustador o jogo, cara Ou o tubarão tá assustado demais, galera? Deixa eu não comer Show de bola, galera Show de bola Vamos comer aqui Olha isso, galera Parafuso que não acaba mais Ai Dei mole aqui, hein, galera Beleza Rapaz, o jogo tá pelão, hein, galera O jogo tá pelão Já era Ah Pensei que ia dar tempo, galera Pensei que ia dar tempo Mas tá maneiro Vamos lá Tem outro caixote aqui, ó Tem outro caixote aqui Ih, tem outro caixote ali embaixo Ali tá fácil, galera Tá fácil demais Hum Não veio, galera Não veio Não veio Tão gritando lá embaixo Caraca, galera Vi sete Parafusos, galera Tem outro caixote aqui Que isso, moleque Ah, moleque Show Pegamos todos os caixotes aqui Pertinho aqui, ó Vamos jogar pra cá Show Jogar pra lá Beleza Vamos comer aqui, ó E vamos abrir o último caixote aqui Vamos ver se a gente vai pegar muito Quem tá vindo aqui? Outro verdinho, galera Outro verdinho Já era Sujou a gente Fedeu Vou pegar aqui Vou encerrar nosso vídeo Que Parafuso que não acaba mais, galera Cadê? Não pegamos parafuso aqui, galera Não pegamos parafuso aqui Joga pra lá Joga pra lá Pega essa antena Joga essa pedra pra lá Pega isso aqui Vamos ver o que a gente pega aqui, galera Vamos comer Joga essa parada aqui Joga pra lá E pega o cupom verde Pega o cupom verde Vamos encerrar o vídeo aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau